Não tem não, é que o cara se aprende E o dia que nós começamos a fazer uma música pra ser legal Alguém pode me ajudar aqui? Ele sugira que nós tocássemos alguma coisa pra celebrar o rap brasileiro Aí cortasse pra sua cabeça É... Se alguém pergunta pra mim assim Não sei se isso acontece com vocês também Alguém vira pra vocês e fala assim Porra, qual é a sua banda favorita? Pode ser gringo ou brasileiro Aí você te bate pro outro e fala assim Sei lá Alguma coisa assim Primeira banda que te vem à cabeça Aí vocês pensam, um segundo e falam Não, não, peraí, peraí, peraí Esqueci aquela outra E aquela outra Aí você fica tentando consertar a tua lista Dentro do rock brasileiro Acho que em grandes, grandes bandas Eu sou fã do rock brasileiro, cara Acho que, olha Rock brasileiro que nos precedeu A minha geração A geração dos anos 90 Até hoje Bandas novas sempre surgindo É uma coisa que eu gosto Eu ouço A gente tenta promover A gente tenta ajudar, cara Mas Em toda a história do rock brasileiro Acho que tem uma banda Que é maior E melhor Do que todas as outras É Júrião É Júrião Ó Na boa Se vocês não concordarem comigo Não é nada demais Discorde comigo Não é nada demais Porém Eu suspeito Que vocês vão concordar comigo Que essa música aqui é foda 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 Aaaaaaah!